Oi pessoal, hoje vamos para mais uma aulinha de matemática da primeira série e hoje o assunto será o sinal da adição. Se vocês gostarem dessa aulinha, cliquem lá em gostei e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Uma boa aula. O sinal de adição é o mais, é esse sinalzinho aqui em forma de cruz. Tem um risquinho aqui, outro risquinho aqui. Esse aqui é o sinal de mais. Aqui eu desenhei uma, duas, três laranjas. Três laranjas mais uma, duas, vai nos dar quantas laranjas? Três laranjas mais duas laranjas. Vai nos dar um, dois, três, quatro, cinco. De novo, um, dois, três, quatro, cinco. Então, três laranjas mais duas laranjas vai nos dar cinco laranjas. Nesse slide aqui, nós temos aquela continha que nós fizemos com as laranjas. Três laranjas mais duas laranjas vai nos dar cinco laranjas. Três mais dois, três, 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 três abelhas mais três abelhas. Um, dois, três, 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 mais três, três mais três vai nos dar seis. Contando todas as abelhinhas juntas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembre-se que esse aqui é o sinal de igual, que nós vimos nas aulinhas de maior, menor e igual. Então, se você esqueceu, dá uma revisadinha nessa aula. Três mais três é igual a seis. Outra continha, uma flor mais um, dois, três, quatro, é igual a cinco. Contando todas as flores juntas, nós estamos juntando as flores, vai dar um, dois, três, quatro, cinco. Então, um mais quatro é igual a cinco. Então, agora, vamos fazer um exercício. Aqui nós temos um retângulo com quatro barrinhas, uma, duas, três, quatro, e outro com cinco barrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto as barrinhas tem as duas somadas, as duas juntas, vou dar um tempinho para vocês contarem, daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Resposta, nove barrinhas. Vamos contar as duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, quatro mais cinco dá nove. Quatro mais cinco igual a nove. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.